Olá, meu nome é Gabriel Queiroz, eu tenho 9 anos, moro no estado de Pernambuco. Eu tô vindo aqui no Radinho BDF pra falar sobre o São João. Você sabe o que é São João? O São João é uma festa popular muito comemorada no mês de junho, que é o mês do meu aniversário. Ah, e pra não esquecer, no mês de junho desse ano, eu completei 9 anos. Aqui no meu estado de Pernambuco, é realizada a maior festa de São João do mundo. Quem está dizendo isso é o famoso livro dos recordes, o Guinness Book. Nesse ano que estamos, ano de 2020, a festa não vai acontecer nas ruas. A história da festa de São João de Caruaru é bem antiga. Ela é bem mais velha do que os avós da gente. Dizem que essa festa de Caruaru já era famosa há mais de 130 anos. Normalmente, a festa de São João de Caruaru é feita todos os dias no mês de junho. Imagina, são 30 dias de festas nas ruas. Por isso, é comum que Caruaru receba muitas pessoas de outras cidades, estados e até países. O local que concentra mais pessoas na festa de São João de Caruaru é o pátio de eventos chamado de Luiz Gonzaga. É lá que todos os anos, muitas cantoras e cantores se apresentam. Não é à toa que Caruaru é chamada como a capital do forró. Eu sou o Gabriel Queiroz, do Recife, para o Radinho BDF. Caruaru. 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 Caruaru.